Ao contemplar a Ampulheta, eu soube o que deveria fazer. Trazer minha terra natal, Edênia, de volta. Apreciar a natureza de Edênia pela primeira vez. Eu nunca havia me sentido tão feliz, mas essa alegria durou pouco. As tradições, as línguas e a cultura de Edênia era tudo novo pra mim, porque o Shokan havia me proibido disso tudo. Sou tão estranha pro meu povo quanto um Tarkatânio. Foi difícil aceitar. Apesar de ter o sangue de Edênia, eu não sou Edeniana. Eu sou da Exoterra. Não só isso. Eu governo a Exoterra como Kahn. Usarei os antigos ensinamentos Edenianos pra me tornar uma soberana melhor. Com eles, cumprirei minha missão de ajudar todos os habitantes da Exoterra, incluindo Edênia.